Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. Calma, 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 calma. Eu tava editando o vídeo aqui e eu percebi que no dia que esse vídeo vai no ar, que é o dia 29 de junho, é chamado de Dia do Dublador. Então eu pausei aqui pra dizer muito obrigado a todos os dubladores e principalmente aos dubladores que me assistem e me apoiam. E chega de enrolação e vamos voltar para o vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês a galeria de dubladoras da atriz Scarlett Johansson. Me beijo. Demonstrações públicas de afeto deixam as pessoas desconfortáveis. É, pode... Vai fazer alguma coisa com esse homem, não vai? Sou novo mesmo, já reparou, né? Sim, galerinha, eu realizei duas enquetes na aba da comunidade no YouTube aí nessa semana. Uma perguntando quais atores que vocês queriam conhecer os dubladores e a outra perguntando quais as atrizes. E como a gente é cavaleiro e as mulheres sempre vêm em primeiro lugar, nós vamos mostrar hoje a vencedora da enquete das atrizes, que foi a atriz Scarlett Johansson, que ganhou com uma vantagem absurda. E hoje eu vou mostrar pra vocês todas as dubladoras que dublaram ela nos principais papéis que ela fez no cinema. Mas antes eu queria pedir pra você ir atrás, esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso, você não seja inscrito e siga o nosso Instagram, que é arroba comentário nerd. E lá eu aviso vocês quando rola a enquete na aba da comunidade, dou spoiler de futuros vídeos que vão rolar também. Só que lembrando que na descrição também tem um link da Dublanet, onde tem uma página só da Scarlett Johansson com todas as dubladoras. Vou falar das principais e lá tem todas. Então chega de enrolação e vamos conhecer aí a principal dubladora da Scarlett Johansson no Brasil. Como vocês sabem, eu sempre começo falando da principal dubladora da atriz. E a principal dubladora da Scarlett Johansson no Brasil é a grande dubladora e minha amiga Fernanda Barone. Você não sabe tudo sobre mim. Os Vingadores não foram minha primeira família. Sim, galerinha. Fernanda Barone, que é filha da excelente dubladora e diretora Marlene Costa, que é irmã da excelente dubladora e diretora Flávia Ceddi, que é uma excelente dubladora e tudo diretora. Ela é a principal dubladora da Scarlett Johansson aqui no Brasil. Lembrando que aqui no canal nós temos dois videozinhos aonde eu meio que faço uma entrevista com ela. A gente bate um papo sobre a carreira dela e eu amo esses vídeos. São os meus vídeos favoritos aqui no canal. Eu vou linkar nos cards se eu me lembrar. Mas são ótimos vídeos. Tá, tá, calma. A Fernanda Barone ganhou muita notoriedade dublando a Scarlett Johansson porque ela é a dubladora da Scarlett Johansson vivendo a Viúva Negra. Ela dublou ela em todas as produções que ela deu vida, né, a personagem da Marvel. E ela ganhou muita notoriedade por ser a dubladora da Scarlett Johansson nos filmes da Marvel. Porém, ela dublou em muitos outros filmes que eu vou trazer aqui pra vocês. Que foram os filmes O Homem Não Estava Lá, Ela Não Está Tão Afim de Você, Hitchcock, Lucy, A Noite Delas, aí vêm os filmes da Marvel, Homem de Ferro 2, que é a primeira participação da personagem, Os Vingadores The Avengers, Os Vingadores Era de Ultron, Os Vingadores Guerra Infinita, Os Vingadores Ultimato, Capitão América 2, O Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil, Capitã Marvel, Tá brincando? Eu tô trabalhando. Isso é mais importante. Eu estou no meio de um interrogatório e esse idiota está me dando tudo. Eu não. Dar tudo? Fica que é peculiaridade porque ela ganhou muita notoriedade, né, por ter dado voz a Scarlett Johansson aí nos filmes da Marvel. E eu, na minha humilde opinião, acho ela parecida com a Viúva Negra, porque ela tem um cabelo curtinho e vermelho, então lembram as duas. E eu adoro tanto a Fernanda Barone quanto a Scarlett Johansson. Eu tô tranquila. Por favor. Porém, como você sabe, grandes atores de Hollywood costumam a ter vários dubladores. Então vamos falar das outras dubladoras que a Scarlett Johansson teve aqui no Brasil. Como, por exemplo, a excelente dubladora Márcia Regina, que dublou a Scarlett Johansson nas produções. Fala Sária, Match Point, o ponto final, Scoop, o grande furo, Dália Negra na redublagem, Vic Cristina, Barcelona, Compramos um Zoológico, Como Não Perder Essa Mulher, e Outra dubladora que dublou a Scarlett Johansson em três produções, mas três produções muito boas, foi a Fernanda Bulara, que dublou ela no The Spirit, o filme, no Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell, que é uma adaptação de um anime muito famoso, que é uma adaptação de um mangá mais famoso ainda, e no filme História de um Casamento, que foi um filme que foi pra Netflix, se eu não me engano, ela chegou a concorrer ao Oscar, esse filme é muito bom. Verdade. O que eu amo no Charlie, ele ama ser pai, ama coisas que todos odeiam, tipo acordar no meio da noite. Ela sabe quando me forçar, ou quando me deixar em paz. Ele não deixa a opinião dos outros impedir de fazer o que ele quer fazer. Vai, tá muito longe. Mais uma dubladora que dublou a Scarlett Johansson em três filmes, foi a dubladora Raquel Marinho, que dublou ela no Encantador de Cavalos, no filme Sob Pele, e no Chefe. Eu quero que seja feliz. Você não tá feliz aqui. Nunca vai ser feliz aqui. Outra dubladora que dublou ela em produções marcantes foi a excelente dubladora Adriana Torres, que dublou ela no clássico Esqueceram de Mim 3 e Encontros e Desencontros. Não parece tão mal pra Barra que enfrentou. Não puderam me pegar. A companhia que recebeu o chip de volta tá dando uma recompensa pro Alex. É uma quantia com seis dígitos que é muito atraente. Lembra que eu falei que a Fernanda Barone é a irmã da Flávia Ceddi? Curiosidade, Flávia Ceddi também já dublou a Scarlett Johansson aqui no Brasil. Mais precisamente em duas produções, que foi no filme Nota Máxima e na produção Jojo Rabbit, que é uma produção que colocou a Scarlett Johansson aí bastante em evidência no último ano. Outra excelente dubladora que eu gosto muito, Mabel Cesar, dublou a Scarlett Johansson em duas produções também, que foram nos filmes O Grande Truque e A Ilha. E a Priscila Mourinho também dublou Scarlett Johansson em dois filmes, que foi Canção de Amor para Bobby Long e O Diário de uma Babá. Foi no elevador até o décimo segundo andar. Obrigada. De nada. Ah, desculpa, é que a gente está com um probleminha aqui. Prazer, meu nome é... Já que o meu trabalho exigia voto de castidade, era essencial que eu evitasse intimidades. Por isso não era bom saber o primeiro nome de ninguém. Um fato curioso sobre a Scarlett Johansson é que ela é uma atriz muito conhecida de Hollywood e ela tem uma peculiaridade bem legal na carreira dela porque além de ser uma ótima atriz, ela já fez o áudio original de muitos personagens tanto de animação de cartoon e tal quanto de filmes como o Mogli, né? Que é um filme que tem uma mistura de animação com atores. Então vamos conhecer aí as dubladoras de quando a Scarlett Johansson faz o áudio original. Primeiro vamos falar do filme Ilhas dos Cachorros que ela deu voz ao áudio original da Nutty Mag. No Brasil, quem fez a dublagem dela foi a Adriana Torres. Eu não tomaria isso se fosse você. Tá cheio de substâncias tóxicas. Como é que você sabe? Porque a minha cunhada bebeu e a língua dela ficou preta. Outro filme que ela participou que foi uma grande produção foi o filme Mogli, O Menino Lobo onde ela deu voz a cá. Nesse filme ela foi dublada pela atriz muito famosa e mundialmente conhecida no Brasil que é a Aline Moraes. Meu doce. Quem é você? Car... Pobre filhotinho querido. O que faz no meio da selva? Uma peculiaridade que um dos filmes mais marcantes da carreira da Scarlett Johansson aonde ela não aparece é o filme Her, que no Brasil se chama Ela. Nesse filme, nós temos o Joaquim Fênix, né, apaixonado pela voz da Samanta, que é interpretada pela Scarlett Johansson, que é só uma voz. No Brasil, quem fez essa voz, quem deu vida, quem fez a dublagem, foi a Márcia Regina. Oi. Oi. E aí, como vai? Eu vou bem. Como vão as coisas com você? Tudo tranquilo. É um prazer conhecer você. Bom, é um prazer te conhecer também. Do que eu chamo você? Você tem nome? Um fato curioso é que a Scarlett Johansson fez a voz da Mindy no filme do Bob Esponja. No Brasil, quem fez a dublagem foi a Raquel Marinho. Ei, preciso cumprir as leis do mal. Papai, deveria tentar um pouco de amor e compaixão em vez dessas punições violentas. Outra personagem marcante das animações que a Scarlett Johansson fez o áudio original foi a Ash, na animação Sing Quem Cantas Os Males Espantas. Acho que é assim que o nome ficou no Brasil. Quem fez a dublagem dela no Brasil foi a cantora Vanessa Camargo. Por quê? Você nunca tá aqui. Eu fiz isso por nós, Lance. Por você e por mim. Ai, queridinha, desculpa, mas eu deixei meus óculos E por fim, mas não menos importante, a última dublagem que a gente tem envolvendo a Scarlett Johansson é uma dublagem de games, que é mais precisamente no game Lego Marvel Avengers, aonde, obviamente, a Scarlett Johansson fez o áudio original da Viúva Negra. Nesse filme, quem deu voz à Viúva Negra no Brasil, foi a dubladora Beatriz Vila. Provavelmente deveria ir ajudar ele. Ele é minha carona. Então é isso. Esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês as dubladoras que deram voz à excelente atriz Scarlett Johansson. Comenta aqui embaixo outras atrizes que vocês queiram que eu traga. Tem Sandra Bullock, tem muita atriz aí. Eu fiz lá uma enquete. Enfim, comenta aqui atrizes que vocês querem que eu traga futuramente. Não esqueça também de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu atualizo vocês do que eu estou produzindo nesta quarentena que não tem fim e dou até spoiler de possíveis vídeos aí que estão vindo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que na descrição aqui vai ter um link lá pra Amazon onde vocês podem comprar produtos da Viúva Negra e também o link da Dublanet com todas as dubladoras que deram voz à Scarlett Johansson no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.